Algo para uma meditação, né? 2 Coríntios, capítulo 6 Verso 11 Ó Coríntios, Coríntios A nossa boca está aberta para vós Nosso coração está dilatado Não estáis estreitados em nós Mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos Olha, em recompensa disso, falo como a filhos Dilatai-vos também vós Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça E que comunhão tem a luz com as trevas E que concórdia há entre Cristo e Belial Ou que parte tem o fiel com o infiel E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos Porque vós sois o templo Porque vós sois o templo do Deus vivente Como Deus disse, neles habitarei E entre eles andarei E eu serei o seu Deus, eles serão meu povo Pelo que saia do meio deles E apartai-vos, diz o Senhor Não toqueis nada imundo E eu vos receberei E eu serei para vós, Pai E vós sereis para mim, filhos e filhas Diz o Senhor Todo-Poderoso Ora, amados Pois que temos tais promessas Purifiquemos-nos de toda a imundiça da carne e do espírito Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus Pai Celestial Muito obrigado pela sua palavra Por esta hora E pelos teus filhos que estão aqui Para alimentar Do corpo, palavra e filho do homem Em nome de Jesus Cristo Amém Podia sentar São João disse Ninguém tem maior amor do que este E alguém dá a sua vida para os seus amigos Jesus nos chamou de amigos No antigo testamento Ele chama um homem de amigo Abraão Amigo é aquele que está perto Está em todos os momentos E Abraão estava em todos os momentos Em dificuldades E Deus estava com ele em todos aqueles momentos E tudo Deus estava ao seu lado Deus fez um pacto com Abraão Incondicional Ele não fez um pacto condicional Como ele fez com Adão Com Abraão foi debaixo da graça Um pacto incondicional Essa escritura para nós é muito importante Não se prender Em um julgo desigual Com os infiéis Não está falando dos pecadores Está falando dos crentes Uma igreja Que Paulo escreve duas cartas Para ela Corrigindo ela Nos seus dons Sobre a paz Dos dons espirituais Paulo foi assim O pastor O alimentador Da igreja de Corinto Como nós temos o irmão Brando Que é o pastor E o alimentador nosso Nesse dia Que nós vivemos Ele estava Falando com uma irmã Que ela perdeu A sua benção Que as vezes As pessoas recebem a oração Recebem a benção E depois Perdem a benção As vezes a pessoa Perde a benção As vezes perde o filho Perde a filha Perde o marido Perde a mulher Perde o pai Perde a mãe O pai é uma benção O marido é uma benção A mulher é uma benção Sendo ela crente ou não Mas ela é benção Porque depois da salvação A melhor coisa que Deus Deus deu ao homem Foi uma boa esposa Então Nós temos que dar graças a Deus Pela boa esposa Pela benção que Deus nos deu Ela nos deu filho Lava Passa sua roupa Você tem aquela companhia Como eu vi um E a gente vê sempre Aquele casal de velhinhos Na rua E eles De mão dada Um com o outro Ali são 40 anos 50 anos Um cuidando do outro O irmão Brahma Viu aquele casal de velhinhos Na praça Aquela união Ele disse Tem que existir Uma coisa desta No outro lado Porque isso é só uma sombra Tem que ter um objeto Tem que ter algo Verdadeiro Porque ele é apenas Uma sombra Aquele casal Está dizendo Que existe algo real Em outro lugar E Então as vezes Você perde a benção Mas por que? Olha O seu problema É aquele É aquele lugar Em seu nariz Não é? Ele está discernindo O lugar Em seu nariz Eu vou te dizer O que houve Você tem muitos Problemas Com os quais Você está preocupado Não é isso Correto? Você uma vez Foi curada Disso Isso é Correto? Sim senhor E você se misturou Com um grupo De inquéritos Isso é Correto? Fez com que Você voltasse E aquela coisa Veio novamente Voltou de novo A doença Voltou de novo A praga Voltou de novo A maldição Porque A mulher Essa irmã Tinha se misturado Com um grupo De incrédulos Ele disse Naquela mensagem Quando ele está Pregando em Chicago Ele disse O seu pastor Está paralítico Você foi Numa reunião E aquele Pregador Disse Que você Era uma feiticeira O seu pastor Ficou até paralítico Agora Veja bem Homens Que são Falsos ungidos E as pessoas Misturam-se com eles Eles têm Uma unção Eles têm uma unção Deus não está pregando Através deles Santíssima Trindade Mas Era uma igreja Era uma igreja Era uma igreja Uma igreja Grande Uma igreja Poderosa Levou o pastor Para uma cadeira De roda Agora A irmã Que perdeu A benção Dela Ela tinha Ela tinha sido Curada E aquele demônio De enfermidade Voltou para ela De novo Porque ela Tinha se misturado Com um grupo De incrédulos E quando São Paulo De se separar E os deles Você tem que ir Nesses grupos Para Para falar Para levar O que você tem Porque eles não tem Nada para te dar Grupo de incrédulos Olha só José na prisão Está no meio De incrédulos No meio De malfeitores Só que ele Era chefe Da prisão Ali na prisão Ali Ele chefiava Todos Quando eles Estavam perturbados Tinha um sonho Ele estava ali Para poder revelar O seu sonho Assim somos nós Nós temos Deus nos deu mais Do que deu a José José estava De baixo Sangue de animais De touro De bode Nós estamos Debaixo do sangue Do filho de Deus Jesus Cristo Somos maior Do que Davi Do que Salomão Do que Abraão Abraão era servo Você é filho Eles viveram Eles viveram Foram fiéis Debaixo do sangue De animais E nós estamos Debaixo do sangue Do cordeiro Cristo Jesus Eles estavam Na sombra As vezes nós admiramos Demais eles Mas eles passavam A menos de problemas Nós estamos passando Eles tiveram As mesmas paixões As mesmas tentações Eles eram Como nós mesmos Bebiam água A mesma água Que nós bebemos Comia Comida Que nós comemos Eles tinham que se alimentar Eles tinham tristeza Eles tinham dificuldade Problema financeiro Eles eram homens Sujeitos As mesmas paixões Só Que eles eram Santos Nós também Estamos santos Santos é aquele Que é separado Separado E pronto Para o serviço A irmã Brana Fala de dois homens Que liam a Bíblia Moisés E Faraó Todos os dois Liam a mesma Bíblia Olha Você tem a mensagem Como fui com Moisés E assim serei contigo Vamos ler ela Uma mensagem Passou as más Sempre ele prega Essa mensagem Ele diz Leia essa mensagem Essa mensagem É muito interessante Olha Nós encontramos Uma grande lição aqui Que homens Que seguem o Espírito São Insensatos ao mundo Nós estávamos ouvindo Aqui o irmão Brana Falando na fita Pois são do outro reino Até pensou Guiados de outro modo Guiados pelo Espírito E Deus Deixe que eu Seja E todos vocês Que sigamos a direção Que sigamos a direção Nós estamos tomando Os mesmos erros Os mesmos erros Ele Deus deu dois sinais Para o irmão Brana Deu para Moisés A mesma coisa O irmão Brana Foi explicar Que ele estava sediado Por ministro Todos queriam saber Sobre aquilo ali Poder América Nunca tinha visto Isso Nem nos tempos De Fim De Mude O sapatil